A casa não vou, eu canto, depois eu te quero mais Não vou dar bem, nada muda esse sentimento Porque ela bateu, eu te mostro, eu te amei mal Eu vou dizer que não podemos perder Eu vou dizer que eu vou te ganhar A casa não vou, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu vou dizer que é sorte, eu sou esse que eu te amei A casa não vou, eu canto, depois eu te quero mais Não vou dar bem, nada muda esse sentimento Porque ela bateu, eu te mostro, eu te amei mal Eu vou dizer que não podemos perder Eu vou dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo A casa não vou, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu vou dizer que eu te amo, eu te amo, eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL